Tem que parar com essa porra de referência! O ano era 2014 e o filme em cartaz era Planeta dos Macacos, você lembra disso? Lembro. Primeira vez que você fez um vídeo. O Confronto. Primeira vez. Meu primeiro vídeo pro YouTube há quatro anos. Quatro anos já. E estamos de volta aqui pro Id, mais uma vez. Cara, que mais participou desse canal? Provavelmente. Provavelmente. E a gente vai falar de um tema que eu acho que é referência pra gente. Um tema que é referência pra gente em que sentido? Referências. Referências? É um tempo que eu suporto. Não suporto mais. Tem que parar com essa porra de referência! Referências ao filme. Jogador número um. A gente assistiu. Você vai assistir a semana. Você vai... Ou não, né? Por que se trata a história? O que a gente pode contar aqui? Cara, você sabe que eu tava pensando nesse filme quando eu saí da sessão? Eu fiquei pensando assim. Se me perguntarem sobre esse filme, eu tô fudido pra responder. Porque... Eu não lembro mais do plot do filme. Eu não lembro o nome dos personagens. Eu não lembro porra nenhuma. Porque é tudo uma punhetação de referência nerd. E esse lance da gente estar vivendo numa crise de nostalgia. Que tudo precisa ser o tempo todo reciclado, trazido de volta. Pra gente ficar lembrando do nosso passado. Da nossa infância. Dos games. Das roupas. Dos filmes. Das séries. E das gírias. E tudo. E aí fica tudo isso. Aquela... Aquela explosão na tela. Pra você. O tempo todo. Ficar buscando ali. Que daí no fim eu saí do filme. Falei, cara. Sobre o que que é esse filme? O filme é sobre... Um cara... Normal. Que ele descobre um jeito de entrar num mundo. Onde ele encontra... Onde ele pode ser quem ele quiser. Ele é o escolhido. E ele tem uma paixão ali dentro do sistema de realidade virtual. E ele acaba se metendo em muitas confusões. Porque ele começa a ser perseguido por pessoas responsáveis daquele sistema de realidade virtual. Que vão atrás dele. Para que ele não seja o... Não tome o poder. Ele é Matrix. Gamificado. Exatamente. É a mesma história de Matrix. É o filme assim que tipo... Em nenhum momento ele se propõe a ser uma... Eu acho que também nem seja a proposta do filme. Né. Mas em nenhum momento por exemplo. Eu achei que ele ia trazer um debate. Talvez sobre esse lance da gente buscar refúgio no mundo virtual. Né. Numa época a gente se fala muito sobre... Pessoas... Contas fakes. Né. Os trolls. Os haters. Pessoas que se maqueiam. E estão na internet. Assim criam coragem para na internet propagar discursos de ódio. Ou para mentir. Enfim. Não faz isso. Ok. Não sei. Eu não conheço o livro. Vai ler o livro. Não quero saber de livro. Eu estou no cinema. Então me dá o livro na entrada. Me dá um tempo para ler antes da porra do filme. Mas... Não também. Eu achei que ele também podia brincar com o lance da nostalgia. Esse lance da gente estar muito apegado ao passado. E ficar revirando. Também não fala disso. Eu estava falando hoje cedo com pessoas que leram o livro. Que eu falei. Pô. Eu achei o filme um pouco vazio de história. E com aquela coisa. Ele bota referência onde falta história. Uhum. E a pessoa falou. Não. Mas justamente. Eu falei. Que essa geração. Parece ser uma geração que está com crise de identidade. Exato. Que precisa o tempo todo ficar. É. Buscando referência. Buscando sampler. Buscando reboot. Buscando remake. A gente está vivendo. Um universo. Na cultura pop. A gente está vendo muito isso. A gente trabalha com isso todo dia. Onde é tudo refeito. É tudo. Volta. Então o Karate Kid está voltando. O Star Wars volta. O Star Trek volta. O Indiana Jones volta. Todo mundo voltando. E. Ele falou. Não. Mas justamente sobre isso que se trata o livro. É. A necessidade. E a reflexão. Sobre. Sobre. Essa nossa necessidade. De. De ter essa. Eu também não li o livro. Mas. Me contaram isso. O livro tem muito nessa reflexão. Eu falei. Não. Isso não acontece no filme. Inclusive. Se termina de ver o filme. Não tem vontade de ler o livro. Não. Eu não tive vontade nenhuma de pegar esse livro e ler. Nem de graça. Mas eu acho que é isso. E. A gente está. Eu não diria uma crise de identidade também. Mas. É uma recusa a crescer. A. Abandonar. Certas. Certas coisas da nossa infância. Que eram muito boas. E a gente tem um acesso muito grande. Aquilo que a gente gostava. Então. Por exemplo. A minha mãe. Quando ela tinha. Fez 40 anos. Ela provavelmente. Ela não tinha uma. Uma facilidade. Para ela encontrar. Sei lá. Os desenhos que ela assistia. Quando ela era criança. Então. Tipo. Ela não tinha esse culto. A nostalgia. Não tinha esse culto. A que ela. Aos ícones da infância dela. Já eu. Se eu quiser ver um episódio. Cavaleiros Zodíquos. Eu entro no YouTube. Até lá. Dragon Ball. Tem episódio novo até agora. Então é algo que. O tempo todo. A gente. Fica mastigando. Relembrando. Relembrando. Até que chega nesses. Produtos culturais. Que agora se dedicam a ser. Unicamente isso. Nem. Eles não se preocupam em criar algo. Para serem. Serem lembrados. Daqui. Alguns anos. Ele te seduz. Te fazendo lembrar. É. Por exemplo. Star Wars. A gente vive falando. Quando o Star Wars surgiu. Ele era uma coxa ali. De retalhos e outras coisas. Mas ele foi uma obra única. Entendeu. Então você. A pessoa na época. Vivenciou algo novo. Hoje ela está sendo. Relembrada dessa história o tempo todo. Vai ter filme dos jovens no solo. Mas ela. Foi exposta em algum momento. Algo novo. Já. O que me parece agora. Que essa preocupação. De criar algo novo. Para virar objeto de culto. Nem existe mais. Tanto o Indiana Jones. Quanto o Star Wars. Ele tinha essa coisa. De pegar. As referências. Da infância e adolescência. Do Spielberg. Do Lucas. E trazer. Com a nova roupagem. A gente consegue ver. No Star Wars. Os traços ali. Do Buck Rogers. Do Flash Gordon. No Indiana Jones. Os filmes de aventura. É. Direto de 30. Mas não é um negócio. Que é feito. Para celebrar. Não. Acho que nem o Tarantino. Que costuma fazer isso. Mais recentemente. Ele faz uma coisa. Tão. Para celebrar. As próprias referências. É uma celebração de referências. Eu fico imaginando. Tirar todas as referências do filme. O que sobra? Não sobra muita coisa. Não. Supondo que eles não tivessem conseguido. Direito de nada. E fosse o filme. Enquanto todas as referências. Fossem. Fossem inventados. Fossem bonecos. Personagens originais. Originais. Fossem inventados. É uma história que ninguém ia se importar. Ia ser uma história nem se importar. E é um filme que. Assim. Ele apela. Para essa. Masturbação. Da. Da. Nostalgia. De trailers. De pôster. Tanto que os pôster faz. Referências. A pôster clássicos. De filmes. Pôster de Matrix. Pôster de Leonardo Jones. É. Justamente. Para. Fazer com que você vá ao cinema. E passe ali duas horas. Lembrando. Apaixonando por outra coisa. Ficar apontando dentro da. Ah. Aquele ali do joguinho. Então. Pegar o roteiro. Pô. Tá aqui. João. Conversando com. Maria. Pô. Vamos trocar aqui. O João. É Mega Man. E a Maria. Pronto. Puta. Ficou foda. Pô. 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 Na cama com 90 anos. E não pode. Sem fazer porra nenhuma. E tem que ficar lembrando. Meu tempo. O avó. Por que que idoso é assim? O idoso. Ele tem esse lance. Pô. Meu tempo. Tem criança de 15 anos com nostalgia. Tem criança com 15 anos com nostalgia. No ano passado. Pô. Ai. Se você lembra disso na sua infância. Foi maravilhosa. O cara tem 17 anos. Caralho. Você tá jovem. Tem um monte de coisa nova para aprender. Para de punhetar. As mesmas coisas. Você tá punhetando a vida inteira. Assim, uma coisa positiva de falar do filme é que ele é dirigido pelo Spielberg, né? O Spielberg tá se reinventando, tá pegando um tema que não é segurança dele. Não temos seguro pra ele. Metade do filme é cutscene de videogame. Ele é totalmente digital. Então não sei que parte ali um diretor. Spielberg já dirigiu o desenho animado, dirigiu... acho que o Tintin é dele? Aham, Tintin. Então, tem já uma estradinha sobre animação e dirigir esse tipo de coisa. Mas eu sei que forma o diretor funciona nessa parte, pra direção de ator mesmo, foi pequena. Pouca coisa ali envolvendo... É, eu achei... eu não achei o universo que se cria muito imaginativo, assim. Não é algo muito assim, nossa, que legal essa ideia. E é um filme que se fecha, né? Você consegue imaginar um 2 desse filme. Não, mas aí dependendo da bilheteria, os caras fazem 20, sabe? É, não tem jeito. É, o que mais tem é personagem de cultura pop pra eles ficarem reforçando... É, sabe como é que eles conseguiram tantos nomes, né? É bastante, cara. É bastante coisa. Até eu tinha lido que Star Wars não tinha liberado. Não. A Disney, por exemplo, liberou não, aparece o Mickey, por exemplo, não aparece. Não. Mas tem duas ou três referências da Star Wars, bem de longe, o nome e tal, que você vai pegar. É engraçado que a gente não consegue dar spoiler, né? O único spoiler que a gente pode dar nesse filme é dizer quem aparece. Não tem spoiler. Porque a história mesmo não tem. Não. Porque eu acho que talvez esse lance da nostalgia não mexa comigo, né? O resto eu ignorei porque eu achei tudo muito clichê. Porque é algo tudo muito simples. A jornada do garoto lá, de contra-menino, contra-menino do mundo real. Mas quem quer ver um personagem de cinema, contra-senando com um personagem de anime e um personagem de videogame, na mesma cena, vai gostar. Cara, esse problema, porra, vai sair de cinema, eu vou achando que é a melhor coisa. Esse pessoal vai gostar. É a melhor coisa dentro dos dois jeitinhos, cara. Muito bom. E uma coisa que eu percebi também que eu gostei, achei interessante, que o Spielberg, apesar de ele ser o diretor, de o Spielberg ter uma participação fundamental nessa história toda de cultura pop que foi reverenciada pelo filme, ele não tem muita coisa auto-referencial, auto-reverente do Spielberg. Ele não fez um elogio a si mesmo. Poucas obras dele ali estão realmente ali mostradas. É, e ele fica meio cafona também, né? Fica demais. É porque, por exemplo, é ter, não tem nenhuma cena de ninguém passar na frente da lua, que seria um clichês asco. É, eu tava, quando eu vi o dinossauro, esse tá nos trailers, não é spoiler? Tem o T-Rex, né? Tem o T-Rex, né? É, o dinossauro tá em vários filmes. É, tá em vários filmes, mas é imortalizado no Jurassic Park, né? É, tá em vários filmes, mas é imortalizado no Jurassic Park, né? Mas eu esperei, eu falei, pô, em algum momento vai passar o barão. O barão, por exemplo, seria uma referência óbvia e não tem. Não tem. Então, ele se... Ele vai ter falado assim, não, tira isso aqui do trailer, vai ficar um pouco demais. Vai ficar forçado. Mas é isso, acho que é um filme, nesse sentido de forçado, é um filme inteiro forçado. Você fica... Não está o dinheiro, não está o dinheiro. Cantão. Lembra disso? Preciso ver, preciso ver 20 vezes pra poder pegar todas as referências. Ah, vai ter a galera fazendo lista. Lista, né? Todas as 100 referências de Jogador Nº 1. E tem muita. Tem bastante. Mas pra quem gosta de referências, pra quem tá querendo ver os dois personagens juntos, igual eu fiquei louco quando eu vi no Roger Rabbit o Pato Rio tocando piano com o Pato Donald. É verdade. Eu fiquei maluco. Você é muito bom. Mas agora, é um filme bom. Esse caso é um filme bom. É um filme bom. É um filme que vale a pena. Não é só por isso. É dos Amex, né? Sim. Que é a cria do Spielberg. Ah, mas ela é um universo, cada um pode ser o que quiser e tal. Mas porra, estamos em dois... o filme é 2040 e burduada. Você acha que é um molecada de 2040 e burduada? É engraçado que 2040... Vai lembrar de Street Fighter e... É engraçado. Talvez lembre. Porque é engraçado que 2040 e burduada não criou-se nada da cultura pop de hoje. Ah, é, é. É uma referência. É, também. Não tem nada. Mas porra, combina. A gente não cria mais nada. A gente só recicla. Pronto. Talvez seja grande. Olha só. A grande mensagem do filme é... Nós estamos se punhetando tanto passado que no presente a gente não tá criando nada pro futuro. Não tá criando nada pro futuro. Ou seja, em 40 anos depois... 30 anos depois não tem mais nada. Porra, Nilson. Pode dar desculpa que o criador do jogo morreu e ele não pôde colocar mais nada no jogo. Se tem nada fechado... Dá pra explicar. Mas é engraçado que ninguém tem criado nada. Não, eles podem criar coisas, tanto é que o robô foi feito do zero. Essa é a data, essa é a data. Então eles podem criar o que eles quiserem lá dentro. Acabou cinema, acabou série, acabou música, acabou novela... Se eu quiser parecer com alguém que surgiu ontem... Não tem como. Eu poderia. Só que eu não quero, por quê? Porque eu tenho que reverenciar o século XX. Zaque de 80. Zaque de 80, que não sei o quê. Daqui a 50 anos, provavelmente, se não criar nada, vai ter, sei lá, referência de youtubers. Você falou de youtubers, é uma coisa interessante. A gente pode fazer um paralelo com o YouTube e o filme, onde os youtubers são as referências? Exato, é a mesma coisa. Se você tirar as referências, não tem filme. É a mesma coisa. E as referências não estão lá pra chamar isso. É a mesma coisa. A internet e o filme, quem conseguiu assistir mais de 30 segundos, percebe que tem ali um... Você não conseguiu? Eu não consegui, não. Eu assisti acho que dois minutos. Eu também assisti dois minutos. Porra, tá... Não dá, cara. Não dá. A vida é muito curta. A vida é muito curta pra assistir. A vida é muito curta. Tem coisas que a gente tem que se privar pra fazer outras coisas, sabe? Os youtubers entram assim, tipo... Você sabe quem eu sou? É só pro cara que tá lá no cinema do canal falar... Ah, eu sigo esse aí. Então é a mesma coisa. Eu joguei esse jogo. Adventure. Tanto que eu não se lembro da sessão que eu tava lá. Quando apareceu alguma referência meio obscura, assim, de gamer, o cara sempre tinha um que dava um gritinho. Ah, tem. Eu sei. Esse eu peguei. Eu sei. Eu peguei. Então assim, é isso. É um filme, é isso. Vai com os teus amigos, fica de... Vai com uma cartela lá... Tipo, caça-palavras. Pelo menos, pô, você se diverte com essa porra. Então uma dica aqui pra vocês, se você quiser ser um assinante desse canal, um verdadeiro sócio da Sociedade de Consumo Pop, você tem que conhecer o PicPay do 4 Coisas, que é uma forma de você investir no conteúdo que mais te agrada na internet, ou no vídeo mesmo. Tem também o PicPay lá do... Uso, gosto e recomendo. Então você pode baixar esse aplicativo aqui desse link. E aí você vai lá baixar o aplicativo, você vai procurar o 4 Coisas, vai ver as opções de assinatura e você vai assinar. Assinando você tem... Vai adaptar aqui em vídeo, vai ter seu nome aqui aparecendo, vai... Pô, vai ganhar até 10 reais de créditos de volta pra você contribuir com as iniciativas que você quiser. E também se você é um produtor de conteúdo, você pode usar o PicPay para poder deslanchar sua ideia e colocar ali em prática. Que tal? Apoie! Apoie os conteúdos que você gosta na internet, hein? É isso aí. Que a gente não tem o Steve Spielberg por trás pra patrocinar. É boa. Bom, agora notas. Quantos... Mandar nota em quê? Não sei, cara. Mandar nota em Cartucho de Atari, em DeLoreans... Em T-Rex. Em T-Rex. DeLore é legal. Então quantos DeLoreans vale esse filme? Ah, dois. Tá bom. Vou dar dois DeLore e meio. Dois tá bom. Dois DeLore e meio pra mim. Que eu... Tem umas referências... Ficou em cima do Moro. Nem pra mal e pra menos, tá bom. Não, pra chegar... De dois e meio pra cima é que é difícil subir. Até dois e meio é fácil. É qualquer um. Até dois e meio é fácil. Então... Se você está curioso e quer contar suas referências, vai assistir. Vai ser grande expectativa de uma grande história porque não vai ser. E se você ler o livro, eu imagino que você vai ficar bem decepcionado. Como todo mundo que lê livro vai... Ah! O livro tem isso, o livro tem aquilo. Esse cidadão aí não adianta o canal. Mas... Tá em cartaz. Valente. Obrigado, Luigi. Mais essa participação aqui no canal. E a gente volta... Ah! Vamos dar uma tarefa fresa aqui, ó. Referência. Essa parede aqui, ó. Quantos memes aqui, ó. Ah! Você que tem 12 anos aqui vai ter nostalgia de memes. Nostalgia memes! Tss... Memes. E aí, justamente, desde que foi pintado até hoje não entrou nenhum meme novo. Não. É praticamente o jogador número um dos memes. Dos memes. E é isso aí. Que pena. Obrigado. Então, por que momento? Outro vídeo nesse canal. Tchau.